Tá legal. Acho que é hora de uma história realmente assustadora. Eu duvido. Ops, já teve sua chance. Muito bem. Algo além da compreensão estava acontecendo com o menininho nesta rua, nesta casa. O Shrek Exorcista. Último recurso. Porque ninguém mais se aproximava do local. Eu soube que esperava por mim. Você é... Isso mesmo. Eu sou a sua papá. Oh, graças a Deus você veio. O meu menino, eu não sei o que deu nele. Eu nunca vi nada igual. Vai por mim, meu tio. Eu tenho sete lobinhos em casa. Isso vai ser moleza. Papai! Então tá. Olha como eu disse. Você já tentei tudo o que era possível. Está vendo? Era uma vez um castigo? Ah, fala sério. Vai dar ouvidos a um ganso? Você não compreende? É como se fossem duas pessoas. Seu filho precisa de disciplina, não de um monte de baboseiras de psicologia. Você tem que entrar lá, olhar bem nos olhos e mostrar a ele que ele... Por favor, me diz que ele é filho único. Chiclete de peixe, bababu! Olá! Bom, o problema é o seguinte. Falta um parafuso na cabeça dele. Quem quiser realizar tudo aquilo que sonhar. Olha, eu quero passar uma noite tranquila com você dormindo e eu atacando a geladeira. Tá legal. Viu? Foi fácil. É como eu sempre digo. Para ser um bom pai, você tem que ser justo, mas firme. Tem que mostrar que está falando sério e ele saiu da cama de novo, não foi? Bom, não se tem esse problema com fantoche de meia. Tá legal. Por que essa bagunça? Vozes. Vozes? Aham! Aqui dentro, elas me dão ordens. Você escuta vozes na sua cabeça? Às vezes. E que tipo de coisas elas te mandam fazer? Deus ajuda quem sendo madruga! O que que deu nesse moleque? Olha, por que não canto uma canção pra ele? Vem aqui! E eu tenho cara de que conheço cantica de mim lá? Cata! Vai dormir, vai sonhar, ou vou enlouquecer. Se dormir, eu vou fugir. Que eu não quero mais te ver. Sabe, depois que você se acostuma com as lascas na mão, ele até que é fofinho. Agora, onde é que ele foi? Mas vale um pássaro na mão do que dois voarando! Bom, isso não se vê todo dia. É, cara, seu filho de p***! Eu não me arrependo de nada! Ai! Sou jovem demais pra ter cupim! Não sou um cupim, Pinóquio. Sou um grilo. Você era a voz da minha cabeça todo esse tempo? Isso mesmo. Fui eu que botei todas essas ideias na sua cuca. Sou a sua consciência. Enquanto você permitir, eu sempre vou ser... E fim. Então não era eu! Eu nunca tive minhoca na cabeça! Pode perguntar! Tudo bem, por que não começamos perguntando pra sua consciência? Marius Gonobuti. Sim. 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 Agora quem tá roubando?